Olá família, meu nome é Paulo Vieira, você tá aqui no XI? Tô sabendo Gente, hoje a gente vai reagir aqui aos nomes estranhos de estabelecimentos O pessoal geralmente junta o nome, alguma coisa que é colocar com o nome de loja Olha a barbaridade que o pessoal faz, dá uma olhada nisso aqui A pessoa trabalha com sobrancelhas, sobrancelhas, e ela uniu os dois aqui Sobrancelha, o nome dela é Sheila, e ela colocou o nome do negócio dela na frente Sobrancelha, fechando ali sem cílios e sobrancelhas É, não deixou de ficar legal né, ficou legal né Olha esse outro aqui, tem o Bob's e tem o Pobres O cara fez um Pobres Fast Food Rapaz, e é lotado hein, olha isso aqui Rapaz do céu cara Padaria e lanchonete, pão sem droga Pão sem droga, rapaz Eu não sei o que eu vou opinar sobre isso aqui cara Será que os estabelecimentos em volta, tudo vende com droga? Pão sem droga, cara deixou bem claro aqui ó, pão sem droga Ele quis dizer que o pão dele tipo é um pão caseiro, que não tem nada dentro, ele não vai em uma substância Deve ser isso aí cara Isso aqui meu, churrascic park Churrascic park O cara trabalha com churrasquinho Ah, foi legal também, gostei Gostei Wesley Salgadão Ai meu Deus do céu cara, Wesley Salgadão Tá certo Perto de casa, tinha um que era do, como é que era o nome do negócio lá cara Subway E o cara colocou como Subwheel Subwheel Senhor dos Pastéis Tá certo Senhor dos Pastéis O cara colocou até a foto do mago ali ó Deve ser o cara né Isso aqui meu Deus Hospital das Panelas Conserto de Vendas de Panelas de Pressão Aí tem uma página do lado ali Sexo Grátis aqui Só que aí você tem que ler nas entrelinhas Se você ler de longe, você vai ler isso aqui né Sexo Grátis aqui Se você ler nas entrelinhas Tá lá cara Tem que ver aqui Na compra Na compra de uma panela de expressão Não importa qual o seu sexo Ganhe grátis Uma maravilhosa caneca mini Aqui no Hospital das Panelas Meu cara faz um bagulho desse aqui cara Uma baita placona dessa aí Aí quem tá longe lá vê ela sexo grátis aqui né O cara fez que é outra coisa Mas chega lá é isso aí Não saiu marketing né O cara fez marketing ali O que é isso aqui? Zap Zap novidades Zap Zap novidades Como é que o cara trabalha aqui no Status News aqui é um Deve ser tipo alguma lan house Não deu pra identificar o comércio do cidadão aqui não Tem a Apple E tem a Apple O cara colocou uma pira Mordida Escreveu Apple Tá certo Divórcios Bar Aí tá cheio de gente Tá na porta do Divórcios Bar ali ó Divórcios Bar Pé sujo Restaurante Meu Deus do céu Pé sujo Restaurante Vamos ver esse outro aqui Eita porra Fudeus E eu acho que isso aqui é mais Isso aqui não é no Brasil não ó De repente esse nome nesse país deve ser normal né Aqui já fica mais complicado né E esse aqui Bar da Bosta Bar da Bosta Olha o nome do cara colocando o bar dele cara Bar da Bosta Aí tem lá Org Michelin Ai meu Deus Comércio Comércio modesto Caraca meu Comércio Comércio modesto Acho que o asqueiro lá de fora Ah mas o nome que é esquisito O bar da Bosta cara Que estranho isso aí cara Eita bicheira Traveco Olha o nome que o cara colocou Traveco cara La Casa de Pastel Isso ficou legal Isso ficou legal La Casa de Pastel Show de bola Gestei O cara fez até De volta aqui O cara fez até Tela vermelha E banho Igual tipo Casa de Papel Mesmo né O cara fez vermelhinho Banho Legal Gestei Bar do Peido Direção velho Ai caraca meu Olha o outro aqui Bar dos Otários Tá cheio de otários lá dentro É o Bar dos Otários Meu Deus do Céu Tem o Carrefour E tem o Carrefour Como é que é a plaquinha aqui Vamos piar que tem Bairro do Rodeio É lá no bairro do Rodeio Tem o Carrefour Carrefour Bar Xixi Cara esses nomes de bar Eles Para nome Eles são meio Deve estar tudo chapados Como que faz os nomes né Cara Olha o nome cara Põe no Bar Xixi Beber e curtir É no Bar do Jair Proibido entrar bêbado Mas sair pode Tá certo Se o cara já entrar bêbado Para que ele vai beber mais Entração Isso aí Isso aí Isso aí bêbado Isso aí bêbado de lá Não E essa placa é complicada É uma casa de tintas O cara quis escrever Na realidade Pinte tudo Só que na forma que ele colocou aqui Fica pintudo O que ele colocou Antes de um ter menor Antes de um ter maior Então ficou pintudo Podia ter dado um espaço maior ali né Ficado Eita Las Vacas O que diz aqui Deve ser churrascarinha Alfabuloso Bem vindo ao fabuloso Las Vacas Estacionamento Mas não falo o que é isso aqui não Mas parece um supermercado Ele confiou Las Vegas aqui Ele confiou Las Vegas Aí ficou como Las Vacas Bom se lá tinha o pintudo Agora tem o pintão Olha o nome de cada coisa Sabe qual com o pintinho ali E você vê o pintão Olha lá pra você Gente esses foram Os nomes de estabelecimentos Mais estranhos O pessoal coloca Se você gostou Deixe a sua joia Deixe a sua joia não Deixe a sua joia Deixe seu like Compartilha A parte da família chica Sabendo Cara Eu vou deixar nos cards Só no card Do comecinho Ou nos cards de embaixo Mais dois vídeos Entra lá Aí vem que tem algum outro Que você gosta E eu te vejo na próxima 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 E eu te vejo na próxima